O que é isso? 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 O que é isso mesmo, gente? E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado. 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 Amém. 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 E agora eu vou fazer um pouco para o chão. Oh, ele está terminando. Um abraço. Tchau. O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?